Pronto. A gente não investigationou,んと simple. A gente tem todo o fã que eu tenho... BAM COANNICO Minhas fãs... Nesses franceses e querem ter dinheiro para gastar dinheiro, não é? Eu não tenho medo que o Nuno Mendes poderia financiar. Não, mano. Não, mano. Deixa isso, não sei. Vocês viram, não é? Eu também acho que não tem tempo para isso. Tem tempo, sim. Eu não tenho tempo. Estou assistindo a minha live toda hora. Eu não tenho tempo. Dany Gato. Agora Dany Gato, eu podia, tipo, mandar uma boba, você entendeu? Dany Gato, vai te mandar! Dany Gato, para José, dá um buibão. Não é no comentário, não. Dany Gato! Dany Gato! Dany Gato! Dany Gato! O único famoso que se jura, José, é Dany Gato. José! Ela... A mim, o Dany Gato tem muito dinheiro, de cachê. Você foi para entrar no seu cachê, para mandar onde está, mandou. A minha cara é comida. Dany Gato, o Dany Gato, o Dany Gato tem muito dinheiro, José. Luísa Fernandes chamando 10 dólares. José Pires chamando 9 dólares. Eu não vou te mandar, eu não vou te mandar. Eu não vou te mandar dinheiro. Eu vou te mandar dinheiro. com o Flamengo, que ele quer por aí. A minha também está jura também, tem só. José, José, José. Está jura, oi? Amanhã... Amanhã também. Não tem alguém também que ainda está jura, tem só. O que eu penso a mim. Eu estou ali na minha live. Que ele quase a fase... A minha também está fazendo para alguém que... José! José, isso vai me aumentar 200 euros. É verdade? É verdade. José, lá você morreu no Flamengo, mas ele apoio que por Iroh, eu vou até o aeroporto para buscar mais dinheiro. O que eu penso? O que você pensa? Vou ao Dany Gato. O Dany Gato, ele é... O Dany Gato, de cima, é um prender. É um apoio e... Obrigado. É emoção, é emoção. Essa é a chora! Não é a chora? Não, não é a chora, não. Não, a menina... Não, a menina... Eles põem na queixete... Não, querendo ir para a gastra por isso, irmão. Ah, menina... Eu vou querer a menina passar, José. E... Eu vou querer a menina. Jace, o nome é invejoso. 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 Bom, quem é que quer me mandar José na Western Union e nos entra em contato com o nosso privado? E a gente se chama o Amelko José lá para rios, gostei. Você nem quer fazer live para nós, mas... Você está esquecendo de nós, ah... Não, meu amor, você está fazendo live. Não, meu amor, você está fazendo live. Ah, eu quero fazer mais. Não está fazendo... Não está fazendo... Não está fazendo... José, mas você arranja a mulher. Eu vou estar largando... Beatriz Mendonça chamando mais 10 dólares. Beatriz Mendonça. Meu dinheiro, você está vendo? Xiii... Já vi uns que é hoje. Já vi uns 60, 70 dólares. Lucas, para que você manda um dólar, porra? Isa Breeze. Isa Breeze. Já manda 10 dólares. Bora, meninas. Jason, vai me dar 1.000 dólares. Quem? Jason. Que comenta a leção. José. Você vai botar 8 mocas por dia. Olha que horas para fazer live. Você fala do 27 no Lula do chão do loco. Não, não não. Não se escuta. Você vai. Não fica só naquele conselho, não. Não está pásseda, não está pásseda... Não está pásseda. Não está vascada, não está vascada... Não está vascada. Não está vascada. Você leva a mulher da Europa para ir a cor? Claro. Não está vascada para ser preguiçoso, José. Não, ele de manhã... De manhã ele não está fazer. Ele quer querem... Não está ainda. Acompanha-o. tu não conseguiu Sandra José José Sandra, encarnação, manda 20 dólares, Jason Lume só tá pedindo 500 dólares, só tá requesta Ah, enfim Se clica, tá pedindo 500 dólares pra sequência Jason Lume, que tá na vergonha, José Jason, toma toma José Então um moço que chama Neneia Santos homem que tem 32 táxis na Calverde Neneia Santos de Fazenda comenta ela assim José 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 Neneia Santos é um empresário de praia é amigo pessoal é amigo de DOT também, salí na live é tenho foto com o capacete de moto é facanto que eu crê meninas, alguém que crê jura José eu mando a José mensagem na privada eu mando a José mensagem na privada eu falo, ok? José a mim sabe manda e Jason pode chamar quem é obrigado não sei não sei não sei não eu vou ser me decorrer meu trabalho meu trabalho é fazer live todo dia 10 horas de noite não tá fazendo live não tá por quem entra não tá por quem entra não tá por quem entra chora chora morde chora 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 é de emoção é verdade que alguém que tá prendendo eu fico emocionado mas eu fico emocionado não entendi eu fico emocionado com aquele que gosta de mim pra mim também não gosto desse pra você que gosta de alguém que tá fazendo isso ô Dani gato o Will flama eu flama pra andar 200 dólares Dani gato confirma lá Kila P manda 25 dólares Kila Kila José aquele amigo Kila P que usava atacou aquele dia mandou 25 dólares Kila P é um que manda punk 80 dólares Kila P a Vê Maria José não só espera o comentário de Dani gato não Dani gato eu fico 200 dólares eu fico naquela hora qual foi? eu fico pando 200 dólares e aí eu fico no comentário não pôde 200 dólares não eu fico no comentário Dani gato tem que tô no comentário tem que hoje pra morro e eu fico confirmado obrigado meu irmão credo 200 dólares de Dani gato pôr música Dani gato pôr música Dani gato pôr novo música Dani gato rafa um cheirinho só um cheirinho um cheirinho um cheirinho olha aí no youtube no YouTube Dani gato e Rafa dí tudo ali é um pui coração para Dani gato José Barros chamaram 20 dólares José de Maria hoje chegou para ser uma mel que está pente ninguém mais não achaste não estou na pinta ligado para ser uma mel que está larga pente visite